O INQUÍVEL MUNDO DE GUNBALL O DESESPERO Versão Brasileira Megadubbies Como pode, Darwin? Eu confiava em você Eu não tive outra opção Eu não vou ficar de braços cruzados Eu deveria esconder porque sabia que você ia agir assim Sabe que é o pior Que a Sarah tinha toda razão este tempo Esse jogo é destruidor de amizade Olha só Darwin, me fez comprar 8 cartas Me desculpa, mas isso aqui se trata de estratégias Se eu tivesse te contado a verdade Eu não teria ganhado Hoje eu não vou lhe dizer o que acho desse jogo estúpido Tá ligado que você jogou seu telefone e quebrou a janela, né? Eu recebo aquela caixa do jogo e isso explica porque eu senti mais pesado pra mim de jogar Eu só acho que a gente devia jogar outra coisa enquanto espera o jantar Olha só esse daqui A mamãe comprou esse jogo que taca crime na cara Acho que a gente pode brincar com ele Darwin, o crime desse jogo é tão velho que já se tornou um porro Poderia ter sido usado como um cimento Esse é o único jogo que faltava, então já que você não quer jogar É melhor a gente ficar sem fazer nada até a janta Desceremos agora, então deixa-me jogar esse estúpido brinquedo no lixo Ahhhh Me entrou nos meus olhos Davi, faça algo Rápido Davi, sinto como se tivesse ideia dos meus olhos Eu te disse que esse crime era tão velho que poderia ser um cimento Agora me tira daqui Oh, sim, sim, já vou Ele provavelmente está ocupado Vou lhe passar Gumball, a Penny está te chamando Ela disse que estava te chamando E mandando mensagens para o seu celular Porém você não a responde a 15 minutos Ai, o senhor estava esperando que eu mandasse as notas no seu telefone quando não foi para a escola E eu joguei meu celular pela janela Eu não vou te comprar um celular novo Tem que comprar uma banheira nova Porque aqui tínhamos quebrou Que que aconteceu com ela? Papai tem sopa de macarrão ali Ele tapou o filtro e então explodiu O segredo é deixar o macarrão pousar em uma água mineral e prepará-los para um molho quente Bom, me desce o celular antes que a conversa estenda Desnecessariamente Oi Penny Oi Campbell, espero que não esteja se interrompendo Porém preciso das anotações do teu caderno Deve entregar a tarefa amanhã Insisto certo, conhecendo você, você esqueceu da tarefa Talvez Meu celular quebrou, o dive vai ter que entregar meu caderno para que você as note Ei, por que eu? Por que minhas pernas estão cimentadas? Bem com o creme velho do brinquedo? Porque não apenas em mim pelo computador Não seria mais fácil Sim É, senhora mamãe Você se lembra dos relâmpagos de 3 dias atrás? Então, tipo Meio que a gente tava jogando no computador E do nada escutou um raio O raio caiu no computador e ele começou a pegar fogo E depois que apagamos o fogo Já não ligava mais e se derteu Pera aí É por isso que você perdeu pelo de trás da sua cabeça E tentou esconder com marca-texto azul? É vizível Achava que não dava pra anotar Independente disso daí, eu não vou até a casa da Penny Pra entregar seu caderno de anotações Por favor Darwin, já tá parando de chover E é o único favor que eu te peço Por favor Por favor, 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 por favor Tá, eu vou Mas esse é o último favor que eu vou fazer em relação a Penny Que bom Já que você vai sair Preciso que você traga uma nova pá Ricardo Não temos dinheiro pra uma pá nova O que aconteceu com a antiga? Eu sei como colhei da sopa A qual fiz na banheira Como que você vai comer uma sopa grande sem uma colher grande? Assim que o Darwin foi ao depósito de sucatas Pra buscar a melhor pá que ele encontrar Diga pra Penny que o Darwin vai lá E vai dar o caderno pra ela Penny Continua aqui, Gamble Que que foi? Darwin te entregará meu caderno no depósito de sucata Do lado da melhoradora de veículos No depósito de sucata? Não é perigoso ir lá a essa hora? Mas será rápido Não quero que você se atrase mais Darwin precisa ir lá pois precisamos de uma nova pá O dia em que você está indo que se apresse Não demore Nos vemos mais Espera, Gamble, não! Pronto Agora Darwin se apresse Oi Darwin, vejo que o Gamble te mandou vir Me desculpe por isso Imagino que você deve estar triste Eu não vim aqui pra conversar com você Penny Só vim pra entregar as anotações do Gamble E pela pá do papai Darwin, você não gosta que eu sou a namorada do Gamble, né? Claro que não Olha só, eu tô sorrindo muito Sim, tá bom? Eu não gosto mesmo dessa relação Por quê? Porque o Gamble fala de você o tempo todo Que ele tem você e que eu sou sozinho Ele me conheceu há mais tempo que você Mas adivinha O Gamble me considera o melhor amigo dele E o irmão dele Tá vendo que eu sou um peixe fora d'água? Tá vendo essas perninhas aqui? São um símbolo de amor fraternal que você não tem Nem se estiver junto com ele Darwin, sua relação de irmãos é diferente da relação de namorados Eu não vou te substituir Eu sei, mas vou ter que passar tempo com um ou com o outro Só me dê o caderno Te verei outro dia Darwin E diga a Gamble que eu agradeço O RATO! RÁPIDO! RÁPIDO! TAREN! Siga pelo lado direito e pelo lado esquerdo Preciso desses trabalhos hoje Hum! Eu vou pro lado que eu quiser! Onde está esse rato? Não, espera! Bem aqui namiquinha Me desce Eu posso não ter achado rato, mas pelo menos achei uma paz nova pro papai PEWWENNENN 322 Eu finalmente consegui o caderno, agora eu tenho que achar a Penny, eu não tava tão longe daqui, ahn... Penny! Viu, eu matei ela! O meu tempo acabou, mas eu espero vocês agora mesmo nas minhas redes sociais e no meu servidor meu Discord que vai na descrição, até lá! Tchau, tchau!